Fala paixalada, tudo certo com vocês? Leonardo Berreira aqui para repercutir a derrota do Grêmio para o Vasco. Sim, o Grêmio perdeu para o Lanterno do Campeonato. E sim, contra dois times do Z4, o Grêmio perdeu 5 pontos de 6 que disputou. Apenas 1 ponto contra o Goiás e hoje perdeu para o Vasco. Mas antes de falar do jogo horrível que o Grêmio teve, mesmo mudando de esquema, mesmo com o Ferreira titular como a torcida pedia, eu quero te pedir para acessar kto.com e usar o promo-code PACHOLA em letras maiúsculas no momento de fazer o teu registro. Vai fazer o teu registro e vai usar o promo-code PACHOLA em letras maiúsculas que isso vai te garantir 20% de bonificação no teu primeiro depósito. Tá legal? Não te esquece que kto.com é um site para maiores de 18 anos. Pois bem, Gurizada, o Grêmio perdeu o jogo, Ferreira foi titular, teve chances de marcar o gol pelo Grêmio, mas não marcou. E o Grêmio tem ficado refém de uma situação que ele próprio criou, que é a situação de ter o Luiz Soares no time. A gente sabe que o Luiz Soares é um baita jogador, é melhor que todos os que estão aqui. Provavelmente é o melhor jogador, tecnicamente, de todo o país. Só que ele não é o centroavante de área. Ele é um jogador que se movimenta bastante, ajuda na construção. Ele é um jogador que se envolve bastante nisso, até porque o Grêmio também não consegue municiá-lo da forma que deveria. Cristaldo faz muita falta? É verdade, Cristaldo faz muita falta. O time com três zagueiros fica um pouco mais recuado? É verdade também. E o Soares acaba passando fome, tanto é que faz aí mais de 40 dias que o jogador não balança as redes com a camisa do Grêmio. Não que seja um problema, mas é que, na verdade, a gente espera mais do Luiz Soares. Jogadores como, sei lá, André Lima é um jogador, Jobson, esses jogadores de muito menos tamanho que o Luiz Soares, esses sim, a gente espera que passe 40, 30, 60 dias sem balançar as redes. Mas Soares não. E o próprio Soares não é acostumado a passar tanto tempo assim na seca. Alguma coisa está de errado. E eu não vou falar de taticamente, até porque o Matheus Alpeaz vai fazer isso no seu vídeo de opinião dessa semana, provavelmente amanhã já vai estar aqui no canal da Rádio Pachola, o Grêmio sofre da sua própria construção. Deu certo lá atrás jogar com três zagueiros, jogar recuadinho, saindo contra-ataque na velocidade, fazer o gol. Passamos do Cruzeiro na Copa do Brasil, assim, por exemplo. Mas o Grêmio tem optado por mudanças em que o Soares acaba ficando muito afastado do centro de criação do time do Grêmio. E vamos combinar, Vigiaçante e Carbaixo também não são necessariamente grandes construtores de jogo. E acaba não dando munição para o Luiz Soares lá na frente. Ele sai da área, faz as jogadas, porque ele é bom jogador, mas quando sai da área faz a jogada para alguém filtrar, porque não tem outro camisa 9. Não tem outro jogador centralizado lá na frente. Tanto é verdade que os autores dos últimos gols do Grêmio foram volantes. Carbaixo, Vigiaçante, Cristaldo chegou na área lá contra o Bahia, Gustavo Martins, Cuiabano. Foi um dos jogadores que marcaram gols com a camisa do Grêmio. O Ronald, numa jogada de bola parada, e o Luiz Soares não balançou. Os atacantes não balançaram. O Bidel, que atacante, não balançou. Entendem? Então, hoje, o Grêmio precisa pensar em como municiar o Luiz Soares. E eu não acho que seja só colocando o Ferreira, porque hoje não deu certo, por exemplo. E também não acho que só a ausência do Franco, o Cristaldo, tenha feito o Grêmio não criar chances hoje. Porque outros jogos com o Cristaldo no time, o Grêmio também não criou. Eu acho que é o momento do Grêmio, talvez, pensar em jogar com mais um centroavante. E eu estou começando aqui uma campanha descarada. Eu quero o André Henrique com o Luiz Soares no ataque do Grêmio. Eu acho que é o momento. O Ferreira ainda não tem condição de jogo para jogar 90 minutos. Fisicamente, não vem tão bem. O Grêmio, mais uma vez, aposta em outros jogadores para jogar pelo lado direito. Foi com o Bidel dessa forma, vinha bem. Hoje, colocou o Gustavinho em determinado momento do jogo. Tem o Iturbi para entrar por ali. O Bessosi, quando entrou, entrou do lado esquerdo. O Grêmio precisa de mais um jogador na área. Se o Luiz Soares se movimenta tão bem e tem a qualidade que tem para sair da área e construir jogo, coloca ali e construir jogo, não tem problema. Mas aí bota um jogador lá na frente. E o André Henrique já mostrou em duas oportunidades. Contra o Goiás com um gol. E hoje, contra o Vasco, desviando uma bola no primeiro pau num escanteio, em que ele sobe muito bem de cabeça. Ele é um bom cabeceador. Além da altura, ele tem também a impulsão. Todas as jogadas que colocaram a bola na área, o André Henrique apareceu e apareceu muito bem. E eu acho que é uma arma que o Grêmio tem que começar também a pensar. O Luiz Soares é muito bom jogador. Com a bola no pé, ele é excepcional. Já falei, provavelmente o melhor jogador, tecnicamente, do Brasil. Mas ele não é cabeceador. Ele não é centroavante de ofício nato. Aquele que é como o Jardel. Ele é muito mais parecido, futebolisticamente falando, com o Paulo Nunes. Que era um jogador que saía mais da área, que buscava mais o jogo. E dessa forma, o Luiz Soares pode buscar o jogo, pode construir, ajudar na construção da equipe do Grêmio. Mas precisa de alguém lá na frente para marcar o gol. Pode ser o João Pedro, centroavante chegou agora há pouco. João Pedro e Geraldino, já tem até nome de ídolo tricolor. Mas pode ser o André Henrique também, até o João Pedro, tomar as rédeas físicas do seu retorno. E é isso, gurizada. A gente precisa pensar em uma forma em que o Grêmio construa melhor, finalize mais e faça mais gols. Porque os atacantes do Grêmio estão passando fome, mas também não estão chutando a gol. Também não estão procurando comida, né? Pois é, gurizada. Eu quero também te fazer um convite para chegar lá no meu Instagram. Vai estar aqui em cima, ó. Aqui. Aqui em cima. Arroba Leonardo Underline Ober. Eu estou sorteando uma camiseta do Grêmio para a gente comemorar junto os 120 anos do nosso tricolor. O sorteio vai ser dia 15 de setembro. Tá legal? Vai lá no meu Instagram, participa aí, é o post fixado. E eu tenho certeza que a gente vai, se for chamar uma camiseta bacana, tu vai poder escolher a cor da camisa, se vai ser a tricolor, a celeste ou a branca e também o tamanho. Então, cola lá no meu Instagram que a gente vai sortear essa camisa em setembro. Tá legal? Não esquece de acessar kteoa.com. E amanhã a gente volta com mais opinião. Tem Papo Pachola às 20 horas aqui no canal da Rádio Pachola também. Tá bom, gurizada? Valeu, tamo junto. É nóis. Tchau, 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 tchau.